Fala players! Trazendo hoje Clash of Wizards. Já deixa o like e se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Vamos colocar nossa atiradora aqui. Estilo de flechas, vamos pôr arqueiros no jogo já foi né? Estilo Clash Royale só achei os personagens, parece que são menores, beleza torre da esquerda já foi vou começar a colocar a tropa aqui para fortalecer lá que esse lado aqui não deu eu vou atacar umas flechas aqui e vamos aqui de bola de fogo Fim de partida. Nós não temos nenhum clã. Beleza. Vamos colocar aqui para abrir esse baú e vamos vamos batalhar. Não pera aí vai dar para abrir aqui Lacaio, dá para upar. Flechas, talvez dá também. Três cartas é que dá para gente upar. Vamos começar baratinho, isso aqui é um xerox de Clash Royale né mano Tem nem como falar que não é. Vamos lá Mais uma batalha. Vamos começar fazendo uma tropa aqui O jogo está me obrigando a colocar a carta em outros lugares né mano. Como se eu não tivesse aprendido a arrastar as cartas ainda O que eu não entendi aqui. Ah tá, dá assim para clicar no lugar Vamos desse lado com força total dessa vez Se eles quiserem ir dos outros lados eles que vão Vou colocar mais um front line ali Essa fase aqui. Essa fase aqui foi fácil Focando de um lado só Poupou o tempo Vencedor Mais um baúzão para nós. Rifleiros, morcegos e sei lá o que mais E vamos upar aqui as cartas Nós não temos ganha né Tá mandando eu fazer alguma coisa aqui velho Usar esse piqueteiro Ok, vamos usar eles aí E vamos para mais uma batalha Mago, esse é o seu teste final Derrote seu inimigo, você está por si agora Obrigado né Obrigado né Agora parece que a tela deu uma aproximada Não sei se todo começo do game é assim Eita Ok, estamos avançando na área deles Vou colocar os morceguinhos E um E um Parece que é arqueiro né Bola de fogo Fim de partida Fim de partida Mago, como devo chamar você? Player 7 Player 7 Será que a gente vai conseguir jogar com outros jogadores agora? Vamos abrir essa Esses mil de ouro aqui Aí a gente pode Para a nossa carta Aqui né Vamos upar aqui as flechas E o Goblin Tá Iniciar desbloqueio E vamos Para uma batalha contra um oponente Tá dizendo ali que pode levar até 60 segundos Vamos Goofy Garen Goofy Garen Na frente eu acho Depois eles já estão Nas piores Tacou flecha no meu castelo Qual que é a lógica disso? Vamos lá então Boa jogada Uma bola de fogo Eu acho que não vai dar não Deu 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 Então é isso aí Conseguimos ganhar de um jogador Esse foi Clash of Wizards Valeu Follow e até mais